E quando eu estava ali, Deus falava comigo assim, por que você está tão desapercebido? Eu estou ali para solucionar o seu problema nessa parte. Deus está falando para uma pessoa aqui, por que está desapercebido? Eu estou do seu lado. Eu estou contemplando o seu coração contrito. E por que está tão desapercebido, sabendo que eu estou aqui? E Deus manda dizer, eu estou entrando com uma providência. E para provar que Deus está aqui, eu estava sentado ali meditando, meu Deus, o que? Qual o amor eu vou trazer para a igreja nessa tarde? O que o Senhor mandou dizer aqui, pode soltar. Oh, papai, vamos jogar maravilhoso, meu Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! 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 Se alguém está dizendo, não está sabendo, que Deus vai te ajudar, é que o deserto sim. Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim, que sinceramente todo vale, também tem um fim. Essa prova até lhe vai passar, não vai ficar assim, vai passar. Essa dor é santo, eu sei que vai passar, eu sei que vou nessa disputa, eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar, vai soer uma chuva de vitória, eu sei que vai soer. Vai soer uma mar, vai abrir, essa porta correntada, eu sei que vai abrir. Eu sei que vai abrir, eu sei que vai abrir. Esse mil choramas do diabo, pela farrugada, vai ser você, eu sei. Esse mil choramas do diabo, pela farrugada, vai ser você, eu sei. Esse mil choramas do diabo, pela farrugada, vai ser você, eu sei que vai passar. Esse mil choramas do diabo, pela farrugada, vai ser você, eu sei que vai passar. Esse mil choramas do diabo, pela farrugada, vai ser você, eu sei que vai passar. Esse mil choramas do diabo, pela farrugada, vai ser você, eu sei que vai passar. Esse mil choramas do diabo, pela farrugada, vai ser você, eu sei que vai passar. Esse mil choramas do diabo, pela farrugada, vai ser você, eu sei que vai passar. Vai passar. .